A Polícia Federal de Aracatuba declarou hoje a operação denominada TRAFES, com o objetivo de combater o contrabando de roupas, foram presos 10 mandados de busca na região, sendo 1 em Penápolis, 1 em Aracatuba e 8 em Virigui, além disso duas pessoas foram presas, uma de Penápolis e a outra, a polícia não informou a origem, as mercadorias apreendidas estão na sede da Delegacia da Polícia Federal de Aracatuba e devem ser levadas para a Receita Federal. O delegado Frederico, que é o chefe aqui da Delegacia da Polícia Federal, por enquanto não falou com a imprensa. Pazaro Júnior para a Folha da Região.